Anunciado em 2018, o Parque Central da Asprela abriu finalmente ao público a 20 de março. O novo espaço verde, localizado no Polo Universitário da Asprela, resulta do esforço conjunto da Câmara, Universidade e Politécnica do Porto. O parque concretiza uma ambição à muito esperada pelos portuenses. Já estava há bastante tempo à Asprela, que eu moro aqui na zona, e por acaso faz bastante diferença. Termos aqui um parque que cubra esta área, que a única coisa que temos próximo é a Quinta do Covelo e nem sempre está aberto. É um sítio que estávamos à espera já há muito tempo para a inauguração e que nos vai permitir aumentar as potencialidades aqui do local e ser mais um local de atração, quer para os jovens, quer para as famílias locais. Desporto, convívios e passeios são as principais atividades praticadas no novo parque. A afluência de estudantes é notória face à proximidade das universidades. Parece assim um bom espaço para quem estuda como eu na Faculdade de Engenharia, às vezes para quem tem um pequeno intervalo dá a ser um pequeno passeio, às vezes mesmo para quem como eu gosta de correr parece um bom espaço. Com cerca de 6 hectares e mais de 2 quilómetros de percursos pedonais e cicláveis, o Parque da Asprela custou cerca de 2 milhões de euros. Numa área com muita concentração populacional, o parque é visto como algo que faltava. Falta de espaços verdes, nós temos alguns jardins aqui na cidade do Porto, e isso é bom. No entanto, se calhar em áreas que têm uma densidade urbana um bocadinho grande dentro da cidade, que era o que acontecia aqui, efetivamente fazia falta. E termos mais espaços deste género, que são puxar pessoas de todas as idades para as várias atividades, efetivamente seria mais importante, sem dúvida. O Porto conta agora com o novo pulmão verde, que vem dar uma nova vida a Paranhos.